Será que você já teve a impressão que as pessoas não dão a devida relevância para o que você diz? Sequer se lembra no que você fala? Como é que você faz para a sua mensagem ser mais impactante, mais poderosa e de fato fazer com que as pessoas prestem atenção no que você tem a dizer? É exatamente isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral e criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um dos nossos capítulos diários da nossa Maratona da Neuropersuasão para te aquecer, te preparar, para você chegar a todo vapor no nosso workshop da Neuropersuasão e Influência Cerebral em que lá a gente vai de fato entender qual é o processo para o nosso cérebro tomar uma decisão. Como é que você de fato pode influenciar, persuadir uma outra pessoa, se tornar muito mais impactante e muito mais admirado. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Afinal, se a sua mensagem não for armazenada pela outra pessoa, dificilmente ela vai entrar em ação. Ela vai produzir algum resultado. E é exatamente isso que as pessoas têm uma percepção incorreta. Muitas vezes a gente acha que simplesmente a clareza basta. E se você já está participando aqui nessa maratona, você já viu que isso é insuficiente. De fato, a clareza é parte da comunicação. Mas não basta ser claro. Afinal, se bastasse a clareza, simplesmente o fato de a gente ler em um livro faria com que a gente entrasse em ação. Ou saber que aquilo não faz tão bem para a nossa saúde, a gente não mais faria aquilo. E você sabe muito bem que isso não é uma verdade. De fato, se você quer que aquela ação, que aquela informação chegue para dentro do cérebro daquela pessoa, mais do que clareza é necessário. E um elemento é muito importante dentro desse processo. E se você então quer que a mensagem seja impactante, repita. Você de fato tem que fazer essa mensagem ser cada vez mais percebida pelo cérebro da pessoa. E quanto mais você repete aquela informação, mais relevante acaba se tornando para o cérebro. E mais familiar também a informação acaba sendo para aquela pessoa. Políticos fazem muito isso. Trump, por exemplo, ele fala todas as vezes que ele tem alguma frase para falar. A mensagem mais importante, ele acaba repetindo duas a três vezes. E ele não é visto como uma pessoa repetitiva. Ele sabe muito bem usar a mensagem e a repetição. O que é de fato relevante, ele sim acaba repetindo. Ele faz de um jeito um pouco mais forçado. Ele repete do mesmo jeito. Ele diz muitas vezes, por exemplo, que os Estados Unidos vão ser vistos como uma nação poderosa de novo. Ninguém vai mexer com os Estados Unidos. Ninguém. Ninguém. E ele repete várias vezes a palavra ninguém vai mexer com os Estados Unidos. Exatamente porque essa é a mensagem que ele quer que seja forte, a mensagem que ele quer que as pessoas se lembrem. E isso não necessariamente é o único jeito. Se você conseguir repetir a mensagem de um jeito diferente, você acaba se tornando mais elegante na sua comunicação. E ainda assim mantendo o benefício da repetição. E eu vou dar um exemplo disso. O slogan tem exatamente esse papel. É a mensagem que é repetida em toda e qualquer comunicação daquela marca. Porque o que eles querem é que este foco, esta mensagem, esta percepção seja que você mantenha em relação àquela marca. Por sinal, se você for discutir uma campanha de mídia num time de marketing, a discussão sempre vai passar por dois aspectos. Primeiro, a frequência. E depois, a cobertura. A frequência nada mais é do que quantas vezes você quer que uma outra pessoa veja a sua mensagem. E a cobertura é quão grande vai ser o seu espectro de comunicação. Obviamente, quando você decide se comunicar com muitas pessoas, você gostaria de estar, de repente, na Rede Globo. Por quê? Porque eles têm uma cobertura muito grande. De fato, a sua mensagem vai chegar para muitas pessoas. Só que o que acontece costuma ser muito caro. Então, se você tem um milhão de reais e você quer gastar na Rede Globo, vai ser um tiro muito grande. Muitas pessoas vão ver, mas vão ver apenas uma vez. A frequência, por outro lado, ela é baixa. Você tem uma cobertura muito alta e uma frequência muito baixa. As marcas não gostam disso, porque você vai ver apenas uma vez em uma cobertura muito grande. Essa cobertura muito grande acaba se diluindo. É como se fosse uma gota no oceano e as pessoas vão se esquecer dessa informação. Por contrapartida, se você só tem esse um milhão de reais para gastar, você talvez tenha que escolher um canal menor ou, de repente, concentrar seu investimento em um programa específico na Rede Globo, caso seja esse o seu foco, e aí você vai ter muito mais frequência. Você diminui a sua cobertura e você aumenta a sua frequência. E é exatamente este jogo de cobertura e frequência que sempre é ponderado, sendo que a frequência tem um papel fundamental. Não adianta passar uma mensagem incrível, mensagem maravilhosa, e a pessoa simplesmente vai ouvir uma vez. Se isso acontece, a pessoa provavelmente vai ser impactada, vai gostar, vai virar as costas e vai esquecer da sua mensagem. E isso não pode acontecer. Então, se você realmente quer fazer a sua mensagem ser mais impactante, você ser uma pessoa muito mais impactante, as pessoas se lembrarem do que você diz, darem a devida relevância que você tem a dizer, repita. E não necessariamente você tem que repetir da mesma maneira. Você pode sim ser elegante, trocar a mensagem, mudar o aspecto, mudar o jeito de você passar a mesma mensagem. Como é que você pode fazer isso? Por exemplo, olha, amanhã é o último dia para você se inscrever no meu curso Neuropersuasão. Se você perder o prazo de amanhã, você não mais tem a chance de se inscrever. Depois de amanhã, a próxima chance que você vai ter é somente no ano que vem. Percebeu? Eu falei três vezes a mesma coisa, que amanhã é o prazo, só que cada hora de um jeito diferente. E isso faz com que essa mensagem seja relembrada. Se você tem uma mensagem relevante, se você quer que as pessoas se lembrem de você, da sua marca, do seu produto, da sua ideia, do convite que você fez para alguém, reforce as mensagens, as partes mais importantes da sua mensagem, da sua comunicação. E se você fizer isso, com toda certeza, você aumenta e aumenta muito a chance de a pessoa guardar essa informação, lembrar no dia seguinte que ela precisava fazer algo e não simplesmente falar, não, tudo bem, eu vou fazer, vira as costas e nunca mais vai se lembrar da mensagem de você, eventualmente, e do que você realmente gostaria que ela fizesse. Então, essa é uma mensagem que ela é muito importante, repita tudo o que é importante dentro da sua comunicação. Se você não repetir, existe uma chance muito grande de você e a sua mensagem cair no esquecimento. E se você gostou, então, do capítulo de hoje e realmente quiser entender como é que você influencia o cérebro de uma outra pessoa, como é que você conquista, como é que você cativa e faz a sua mensagem ganhar um peso desproporcional versus as outras mensagens, o seu produto ganhar um peso desproporcional, você mesmo, enquanto pessoa, ganhar um peso desproporcional para o cérebro das outras pessoas, não deixa de se inscrever aqui em neuropersuasão.com.br para você participar do workshop da Neuropersuasão e Influência Cerebral e realmente entender exatamente como é que esse processo acontece lá por dentro do nosso cérebro, como é que você pode influenciar e interferir para efetivamente fazer com que as mensagens sejam mais relevantes, você, a sua empresa, os seus negócios sejam ultimamente beneficiados por isso. Então, não deixa de se inscrever e se você gostou do capítulo de hoje, deixa aqui embaixo um comentário dizendo que este vídeo, ou de repente, essa maratona da Neuropersuasão tem contribuído para você ou para os seus negócios, adoraria ver aqui embaixo o seu comentário. E para você não perder o capítulo de amanhã em que a gente vai discutir por que as pessoas odeiam vendedores, inclusive imagino que você também não gosta de vendedores, mesmo que você seja um, a gente vai entrar exatamente nisso, porque de fato existe algum elemento no vendedor que incomoda as outras pessoas? E eu te digo, existe sim! E você, por mais que você possa não gostar, você é um vendedor, mesmo que seja vendendo a sua ideia, vendendo o seu projeto, vendendo a sua empresa ou até vendendo o seu produto, todas as pessoas são vendedores. E se você quer evitar que as pessoas tenham esse sentimento em relação a você, não perca o capítulo de amanhã. Para você não perder, em algum lugar aqui nessa tela tem um botão assinar, clica nele e automaticamente amanhã o nosso encontro está marcado aqui às 19 horas, afinal, tudo o que você quer está do outro lado da persuasão. Não, não bray, não ganho, não ganho, não ganho, não ganho.